Música A estudante da Escola Técnico Vocacional 28 de novembro usa o seu privado e o seu equipamento para a prática. Iratina, Rihonrua, Sanulo Resinen, Governo Muda, Escola Secundária, Zeral, 28 de novembro, mas a Escola Secundária Técnico Vocacional, o Departamento HAT, Hanessan, Eletricidade, Eletrónica, Informática e Arte Gráfica. Mas, mesmo que a Escola refere a enfrentar o problema menos equipamento e prática, o estudante da Cira usa o seu privado e o seu equipamento, também a sua facilidade. Durante os equipamentos, eu colaboro muito com o Inan Aman, encontro com o Cira, onde ele suporta a sua contribuição, cada estudante, ele põe R$2,50 e ele põe equipamentos para a prática. Onde ele põe equipamentos para a prática, onde ele põe equipamentos para a prática. Onde ele põe equipamentos para a prática foi princípio, Conceição escolar. Conceição escolar. Conceição escolar. secundário técnico vocacional 28 de novembro, a mutu catuslima resen, no total professor a mutu catnulo resenida. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, GEMEN.